O Atitude BR veio até o Brazilian Retail Week, descobrir quais são as novas oportunidades de negócios no mercado de varejo. Eu estou aqui com o Roberto Meyer, que é o idealizador do Brazilian Retail Week, para contar um pouquinho para a gente sobre como é que está esse mercado de varejo e como é que está o evento também. Tudo bom, Roberto? Tudo bom, tudo bom a todos vocês. Temos uma grata satisfação de estarmos empreendendo o evento mais inovador e inusitado mercado de varejo no Brasil. Conseguimos reunir pela primeira vez toda a cadeia de valor do varejo. Temos desde distribuidores, atacadistas, farma, material de construção, super, hiper, franquias, tudo reunido para discutir as melhores práticas e o desafio da profissionalização e do crescimento no varejo, numa época que o Brasil está bombando de oportunidades. Sempre é bom a gente lembrar que uma grande consultoria acabou de fazer uma pesquisa global, mostrando que a meca de investimentos para varejo no mundo é o Brasil até a frente da China. Então é todo esse sustentáculo que nós temos para nos sentirmos realizados de estar desenvolvendo um evento que vai ser um marco na história do varejo brasileiro. Você acha que o varejo está pronto para suprir essa demanda que está vindo tanto da classe C e dos eventos esportivos que vamos ter no Brasil também? O varejo está caminhando para isso. A gente verificar o que está acontecendo hoje com uma Argentina de consumidores emergentes entrando no mercado de consumo, o varejo tem que se profissionalizar, o varejo tem que ousar, o varejo tem que acreditar. Isso aqui está vindo só num lado que é a oferta de crédito. Agora, a parte de design, a parte de experiência, a parte de controle de inventário, profissionalização, qualificação da mão de obra, treinamento, investimentos, desenvolvimento em uma oferta de mix de produtos diferenciada, nós não temos. Nós estamos crescendo para isso. Então, realmente, o ponto que nós estamos mostrando é que tudo está acontecendo no Brasil. Nós temos todos os formatos de varejo possíveis e imagináveis. E nós temos o melhor consumidor do mundo. O brasileiro é uma joia rara no planeta global. Por quê? No planeta Terra. Porque é um consumidor que compra valor. É o consumidor mais destruído do mundo. Ele não está preocupado por preço. Quando você procura preço, você acaba comprando muito gato por lebre. Ele compra valor. E esse consumidor é uma joia rara no mundo inteiro. Porque lá fora é tudo preço, 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 digital. E o que aconteceu? As economias estão todas cambaleando justamente por isso. Esqueceram de dar suporte para o consumidor, que a única relação que eles têm com o consumidor é dar preço. Então, se você comprou preço, desaparece. O nosso consumidor, ele quer colo, ele quer atendimento, ele quer reconhecimento, ele quer relacionamento. Ele prioriza, valoriza esses atributos. E alguns varejistas brasileiros estão fazendo o bem feito. Por isso, estão crescendo sem parar. Como é que você vê, então, o consumidor da classe C, ele é uma pessoa atenta, assim como você acabou de dizer? Ele é uma pessoa que exige qualidade também? Ele, não é pelo fato de ele não ter tanta condição financeira quanto as pessoas mais abastadas, que as empresas têm o direito de querer aproveitá-lo. Ele não pode errar. Então, ele vai preferir a qualidade ao preço. Ele tem a noção clara de valor. Pelo contrário, ele sabe realmente certos truques de como maximizar o tempo de vida de um produto ou utilizá-lo muito melhor do que qualquer um de nós. Então, esse consumidor, ele está, pelo contrário, a relação de troca que a gente acaba tendo, entendendo as necessidades, carências, expectativas desse novo consumidor, está educando as classes A e B. Então, estamos em um processo totalmente contrário. Podemos dizer assim, é até um consumo reverso, que é um aprendizado que vem dele. As empresas estão tentando entender esse consumidor, só que ele esconde uma série de opções, porque ele está entrando, ele está, por tentativa, aprendendo a consumir. A relação de consumo também está sendo feita de forma de aprendizado mútuo entre ambas as partes. E o que a gente verifica é o seguinte, as oportunidades são infinitas. Agora, você não pode pegar, querendo mudar o seu mix de classe A e B para C, do dia para noite. Você tem que entender, dar na expectativa dele o que ele precisa. Eu estou realmente muito confiante de que nós estamos construindo um Brasil muito diferente e que nós vamos ter anos gloriosos vindo por aí. Os eventos esportivos são apenas uma formalidade do que está acontecendo na economia atual. Você acha que os varejistas hoje brasileiros, eles já estão preparados para atender a multicanalidade dos consumidores? Eles vêm de diversos lugares, de saque, internet, redes sociais. Como é que você está vendo esse preparo dos varejistas? Não, não estão. Isso aqui realmente é o lado crítico que nós temos em torno da cadeia de valor. A gestão multicanal é o grande desafio de qualquer empresa, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. É você ter uma visão 360 do cliente em qualquer ponto que ele te acessar. O que a gente verifica é que as empresas cresceram, atingiram um patamar respeitável num canal só, principalmente no canal face a face. O próprio comércio eletrônico, se você verificar, em mais de 95% dos casos ele é terceirizado, na maior parte dos varejistas brasileiros. A opção de tecnologia móvel para você utilizar como ferramenta de passar para o consumidor mais conhecimento, não é utilizada no Brasil. Quiosques também não são utilizados. A própria TV digital ainda é uma miragem. Quando todas essas tecnologias estiverem na mão do consumidor, nós vamos ter realmente uma possibilidade enorme de provocar grandes mudanças e alterações nos grandes rankings de vendas e de crescimento. A gestão multicanal é uma obrigação, eu digo por um motivo muito simples. Quem disse que eu vou querer sempre ir até o ponto de venda? De repente eu posso ter, está chovendo, está frio, eu não quero sair de casa, eu quero ter uma conveniência de receber em tempo real. A empresa tem que saber que eu sou o mesmo consumidor que vou toda hora no ponto de venda. Então, este é o grande gap que nós temos quando você compara o varejo brasileiro em relação ao mundo. Por outro lado, isso aqui é substituído pelo colo, pelo carinho, pelo mimo, pelo zelo que nós temos por parte do atendente em qualquer varejo. Qualquer varejista de sucesso, ele tem uma equipe de vendas altamente motivada e é muito próxima ao seu consumidor, ao seu cliente. Ela faz a diferença, ir mandando um aviso de quando vai ter um desconto, quando vai ter uma oferta especial. Esse toque brasileiro é o único. Lá fora, o consumidor é um detalhe, ele entra no ponto de venda, ele é mal atendido. Você tem que pegar e falar, olha, eu sou o cliente, você poderia fazer o obsequio de vender um pouquinho para mim? Então, a gente verifica como que na parte do colo, nós somos insuperáveis. Se a gente aliar isso aqui com um pouquinho de gestão multicanal, é o melhor varejo do mundo. Roberto, muito obrigado e parabéns pelo evento, parabéns pelo sucesso aqui. Parabéns também a vocês pelo sucesso, informando cada vez mais todos os telespectadores para tudo o que está acontecendo de bom no Brasil. Obrigado.